A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, aqui do grupo Music Gospel. É isso aí, estamos aqui, louvando e glorificando a Deus e cumprimentando a todos vocês. Quero cumprimentar aí o nosso querido cantor José Nilson, a paz do Senhor, o cantor José Nilson, a paz do Senhor, o pastor Júlio César, lá de Promissão, e também tem dois Júlio César aqui no grupo, né? O Júlio César de Promissão e o Júlio César do Rio de Janeiro. O pastor Júlio César do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. Grande abraço aí para o cantor Benê Miranda, lá de Bauru, em São Paulo. E a paz do Senhor também, Jesus, para o nosso querido irmão cantor João Batista Freitas. Estaremos orando por você, meu irmão, e por todos que estarão indo nessa direção, nessa viagem, né? Aí para São Tomé, também a cantora Virgínia Rodrigues, a paz do Senhor, cantora Virgínia Rodrigues. Um grande abraço para você, tudo de bom. Meu querido irmão Leonardo da Rádio Céu, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço para você também. E nosso querido José Severino aí, sempre com as suas mensagens aí, sempre pegando uma mensagem nossa, colocando aí em vídeo, né? Que benção, uma música aqui da Music Gospel. Ele é um trabalhador incansável aqui, nos ajudando na Music Gospel, né? Para a minha querida irmã Euripa, lá de Goiás, a paz do Senhor, minha querida irmã. Agora nós temos aí a dupla, né? De irmãos que estão cantando aí. Presbítero, nosso presbítero Augustinho e a irmã de Nair, lá de Mineiros, em Minas Gerais. Aliás, em Mineiros, não é em Minas Gerais, em Mineiros, em Goiás. Aí da sua terra, minha irmã, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo para eles também, né? Pai do Senhor, irmã Margarete Melotti, nosso querido cantor Santana, também está aí conosco já, né? Já falou aí, cumprimentando os irmãos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.